Sete e oitenta e nove, oitenta e nove no veja, no veinte e nove, nessa é a frase, a sonha é nesse zumbot, o bolo, tempo difícil E não vou dizer, porque o mundo é assim, poderia ser melhor, mas ele é tão bom, tempo difícil Quem sabe disso é viver, procuramos o motivo, mas ninguém sabe disso, é milhão de pessoas, boa, mãe de bolo Preocupado, condenado, descafrovo, o domínio está em mãos de poderosos, mentirosos, que não querem saber o próprio, mas querem todos, boa Pessoas trabalham, o bem inteiro, cê cansa e se escova, põe o dinheiro, enquanto o tempo todo, nada trabalha, só trabalha e dá fora As coisas melhoraram, o inferno, de fazer em algo necessário, ao contrário, e não tem engano, ontário Comente sempre, sempre prometo, pedido, pedido, traído, na verdade de nós, estou indo, então De pouco diferença De pouco diferença Vão De pouco diferença Vão 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 E não pensam no sofrimento de merda não abandonar O mundo está cheio de rir de miséria Isto mostra que está próximo fim de mais uma era O vento destruiu o criou a mais nucleares E no aperto de um botão morrerá pelos aves Essa é o público o governo Mas não enxame as corrupções e violência Aumentam mais e mais o país Sai se droga e torna-la no lugar E com isso virar a espalha Posto líquida, corte e destruição Novo terrorismo e cada vez mais O mundo afundando o ambiente tão Oh basa, debout de princes Elos, debout de princes Oh basa, debout de princes Fan Esperando os carinhos se tornou miliquenta E ninguém, ela faz pelo futuro dessa gente E a saída é essa vida é bandida Que leva o **** do matado morrendo É desejo se acabando, enquanto o homem de poder fingindo ver Não querem saber, mas eu quebrei entender E assim, aumenta a violência, aí somos nós culpados Dessa consequência, destruindo a natureza E com certeza o que fizeram em seu lugar jamais Irá entrar a beleza, quando irão voar E o total é o impuro, e o futuro Eu pergunto confuso, como será agora o passo Se eu recebo em dizer um ditado, tudo que se faz errado A que medo será pago Mas só mais MC, rapper, e não atrás, mas estaremos a acabar Em São Paulo, se liga só para ele, dia Eu pergunto confuso, como será agora o passo Oh, hey, tem uma dúbase, eu pergunto sem Estou muito bem atrás, você é o pismina france É um momento 3, a feia, eu pergunto, fico de modo